Na cidade de Rio Vermelho, um homem de 57 anos, ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo depois de ameaçar o irmão. Isso tudo aí estava com ele? Os militares foram até a casa do suspeito, que estava sozinho, e negou possuir arma de fogo. Durante as buscas, foram encontradas em cima do guarda-roupa, 13 espingadas, aparentemente todas, de fabricação caseira, e foi localizada também uma carabina de pressão. O homem foi conduzido à delegacia de plantão em Goiânia, junto com o material apreendido. É, o armamento, ok, tem autorização, tem nota fiscal, tem permissão, tem autorização, tem guia. A pessoa tem autorização da Polícia Federal ou do Exército. É um colecionador, é um atirador, é um caçador? Tem posse, tem porte? Ok, se não, está tudo errado. Está tudo errado.